Na manhã de hoje eu conversava com a dona Maria Dantas, ela é filha da dona Maria Lindalva. Maria Lindalva está acamada há mais de três anos em sua residência na cidade de Mãe d'Água e ontem, quinta-feira, dia 4 de janeiro, ela passou mal. A filha foi até a unidade básica de saúde mais próxima da residência da família e não obteve o atendimento médico necessário para a dona Maria Lindalva. Em vídeo divulgado nas redes sociais e também encaminhado a reportagem do Olho Vivo da TV e Rede Diário do Sertão, a Maria Dantas conta detalhes sobre o sofrimento e a preocupação em torno da saúde da sua mãe. Gente, olha, isso aqui é minha mãe, ela tem 91 anos, ela está com a pressão baixa, muito baixa. Muito baixa mesmo. Eu fui já, tentei reagir ela com alguma medicação caseira, com leite, um leitinho, com sal, alguma coisa assim, para ver se ela reage e ela não reage. Eu fui ali no posto médico aqui em Mãe d'Água, saquei Mãe d'Água, viu minha gente? Saquei Mãe d'Água. Eu fui ali no posto médico e hoje é dia de médico, tem médico lá, viu? Tem médico lá, viu? Eu já chamei, já fui duas vezes lá, pedi a médica para vir aqui atender ela e ela não vem, só vem quando terminar o atendimento lá. Vocês já acham que isso é certo, que isso pode? Tem condições de ele se negar de vir atender uma médica e essa médica se formou para quê? E não foi para salvar a vida, não? Porque eu acredito que o juramento desses médicos é para salvar vidas, viu? Só que não cumpre não, viu? E outra coisa, a gestão também, porque isso aí é culpa da gestão, de uma boa gestão. Tem que ser atendimento, o atendimento tem que ser prioridade para as urgências, viu? Para as urgências. Isso aqui é uma urgência, a minha mãe está com uma pressão baixíssima. Eu tive que chamar o SAMU, o SAMU está vindo atender ela, viu? Porque a médica do postinho aqui não vem atender, só vem quando terminar o atendimento. Ela só vem quando terminar o atendimento. Isso não é prioridade, não? Não era para ser prioridade, não? Não era para ser uma senhora que nem minha mãe. A camada, a camada, minha mãe é a camada, todo mundo está vendo aí, olha. A camada, viu? A camada com 91 anos, viu? O posto é aqui, encostado na minha casa. Dois passos estão aqui dentro da minha casa, dois passos. Dois passinhos que ela der, ela está aqui dentro da minha casa, viu? Mas não vem, não. Isso aí é só para vocês verem as coisas aqui, melhor, como é que acontece, como é que funciona, viu? Assim, peleja para se calar, mas não tem como ficar calado dentro dessas situações. Não tem como se calar dentro de uma situação dessa. Tem como? Isso aí é as coisas que acontecem aqui, viu? Que todo mundo que passa por isso fica calado, com medo de abrir a boca, com medo de falar, com medo de ser perseguido. Eu não tenho medo de perseguição, não. Porque eu não tenho rabo preso, não, minha gente. Eu não tenho rabo preso, viu? Eu tenho, tem gente da minha família que passa por doido, porque faz umas lives aí e passa por doido aqui, viu? Mas é o seguinte, eu não estou aqui, eu não estou querendo aparecer, não. Só estou querendo mostrar como é que funcionam as coisas aqui em Mãe D'Água, viu? É, funciona desse jeito. Não dá para ficar calada dentro dessa situação, não. Não dá para ficar calada. Não dá, viu? Não dá, viu? É daí a pior, é desse aqui a pior situação, viu? Porque as ambulâncias sucateadas, está tudo sucateada, foi até leiloada. As ambulâncias daqui, o guincho veio buscar um monte de sucata, um monte de sucata, viu? Veio pegar as ambulâncias, porque aqui não tem. Não tem ambulância não, viu? Segundo, eu fiquei sabendo que a ambulância daqui está viajando para as uma pessoa, a única que tem, a única. Está para as uma pessoa, aí fica aqui sem assistência, sem um médico que vem atender o povo. Não vem em casa atender, dá assistência a uma senhora que está passando mal. Estou aguardando o SAMU para levar ela para Patos, viu? Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, viu? Isso aqui vai para a rede social, para todo mundo ver, para o mundo inteiro ver como é que funcionam as coisas aqui em Mãe D'Água, viu? É desse jeito, é desse jeitinho, viu, gente? Está na hora de mudar, para ver se melhora essa situação, porque está um caos, Mãe D'Água está um caos, viu? Está entrega as baratas. Maria Lindalva, por sinal, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Mãe D'Água, para o Hospital Regional de Patos. E na manhã de hoje, a dona Maria Dantas nos relatava por telefone que a sua mãe está internada no eixo vermelho da unidade hospitalar em Patos e a família não pode acompanhar diante de tão delicado caso de saúde que é da idosa Maria Lindalva. Ela está internada no Hospital Regional de Patos. Ontem, à tarde, diante da repercussão da denúncia da Maria Dantas, a Prefeitura do município de Mãe D'Água divulgou uma nota de esclarecimento através das redes sociais. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Mãe D'Água explica a falta de atendimento à dona Maria Lindalva. Segue nota. Diante do exposto nas mídias sociais, na manhã desta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Mãe D'Água divulga nota de esclarecimento após apuração dos fatos, junto à equipe de estratégia de saúde à família 1, com base na sede do município, na unidade básica de saúde Maria Neuma. A Secretaria Municipal de Saúde, diante dos fatos apurados, juntamente com a equipe de estratégia de saúde da família, no fato ocorrido hoje, na UBS Maria Neuma, no município de Mãe D'Água, vem por meio desta nota esclarecer que, em momento algum, houve negligência de atendimento diante das acusações expostas a qualquer usuário que manifestou interesse no serviço. Todos que compõem a equipe sempre estiveram e estão de prontidão para atender todas as demandas levantadas, bem como para prestar assistência integral a todos os usuários, tendo em vista que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Todos os colaboradores, bem como a gestão municipal, sempre buscam a qualidade e a integralidade. O vídeo, o vídeo da dona Maria Dantas. Todos os colaboradores, bem como a gestão municipal, sempre buscam a qualidade e integralidade da assistência, tendo como objetivo principal a saúde e bem-estar do usuário. A demanda, levada a conhecimento do público, através de vídeos postos nas redes sociais, foi atendida pela recepcionista, que acionou a equipe. No momento, os profissionais estavam em atendimento, mas garantiram que, ao fim desses, realizariam a visita solicitada. Antes do fim desses atendimentos, a acompanhante retornou, avisando que levaria a paciente para Patos. E, conforme está citado pela própria acompanhante em sua postagem, em nenhum momento houve negativa ou indisponibilidade por parte da equipe. Todas as demandas seriam sanadas, conforme o fluxo de atendimento.